Agora meus irmãos, a esperança bíblica, ela é inseparável da fé Eu sublimei isto para mim mesmo A esperança bíblica é inseparável da fé Por isso que os pagãos vivem sem esperança, mas nós temos esperança Porque nós temos fé A fé é que vai abastecer a esperança, vai agitar Então é com base da fé e o esperão Lá no passado, o povo esperou a vida de Jesus Aquele povo, aquele grupo acreditou, Jesus vai nascer Vai nascer em Belém E aquele povo acreditando nessa esperança, Jesus nasceu Então Jesus veio, nós agora estamos vivendo a esperança da volta de Jesus Semelhantemente àquele povo do passado Só que eles esperavam a vinda e nós estamos esperando a volta Agora nós acreditamos que isto vai acontecer Nós temos fé Isto vai, isto vai acontecer Então meus irmãos, a esperança bíblica é inseparável da fé Por causa da fé O crente, eu e você, todos nós Temos a certeza de que aquilo por que esperamos é real Absolutamente real A carta aos Hebreus Capítulo 11, versículo 1 Diz que a fé é a certeza das coisas que esperamos Certeza Vai acontecer, não sei em que tempo Mas nesse tempo, eu tenho certeza de que vai acontecer Como é gostoso viver a esperança Como é bom E a esperança Diz a Bíblia Que a esperança não decepciona A esperança não decepciona Tem um texto de Romanos, capítulo 5 Os cinco primeiros versículos Dizem assim, estes versículos Tendo sido, pois, justificados pela fé Temos paz com Deus Por nosso Senhor Jesus Cristo Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça Na qual agora estamos firmes E nos gloriamos na esperança da glória de Deus Não só isso, mas também nos gloriamos nas tripulações Porque sabemos que a tripulação produz perseverança A perseverança é um caráter aprovado E o caráter aprovado, esperança E a esperança não nos decepciona Eu estou usando a NPI A esperança, versículo 5 Não nos decepciona Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações Por meio do Espírito Santo Por meio do Espírito Santo Que Ele concedeu A esperança não decepciona Não nos decepciona Porque caminhe com fé Na esperança de que vai acontecer A esperança tem um lugar de destaque na Bíblia Na teologia de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 A esperança tem um lugar de destaque entre a fé e o amor Agora permanecem a fé, a esperança e o amor Então, nós temos esta virtude, esta teologia De 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13 A esperança, meus irmãos, é uma necessidade A esperança é uma necessidade para o crente Porque ela traz alívio ao crente do momento de sofrimento Eu e todos nós acompanhamos o acidente Com o avião daqueles jovens Atletas, jogadores de futebol E dão aos sobreviventes daqueles quatro Há de parte dos parentes todos Uma esperança, uma fé De que eles vão ficar bem Serão curados e voltarão à vida normal Ou quase, pelo menos Então, a esperança Ela é uma necessidade Porque traz alívio ao crente dos seus sofrimentos Momento em que você está sofrendo por alguma razão Quem passa do seu casamento, dos seus filhos A esposa, do marido, da igreja Ou do pastor Enfim, na enfermidade Do desemprego Nesse momento de sofrimento A esperança traz alívio Consolo, concordo Há uma esperança Estou desempregado, mas eu vou conseguir emprego Eu estou em ver, mas vou ficar curado Há uma esperança E a esperança traz este Alívio na vida do crente Aquele que coloca a sua fé Que abastece a esperança E vive esta realidade Renova as suas forças E nós precisamos E nós precisamos, de repente Renovar as nossas forças a cada dia Para podermos prosseguir Hoje e no amanhã Creio que O coração do pastor Leverson Está cheio de esperança É isso que o pastor Leverson 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 Pereta O vale A igreja batista Sem vila natal Está cheia de esperança Amém Amém Tudo está começando agora Nesse momento Daqui a pouco A posse E então A esperança Enfantando o coração Ainda mais fortemente Do pastor Leverson Enfantando a vida Da igreja batista Em vila natal Eu quero Meus irmãos Nesta Pré-meditação Pré-meditação Eu quero concluir Com uma oração Uma oração Que não é minha Uma oração Que é da palavra De Deus Esta oração Ela está também Na carta Aos Romanos Usa bem Por favor Esta Oração Que está No capítulo 15 Versículo 13 Pastor Leverson Por favor Igreja batista Em vila natal Por favor Estejamos todos Atentos A esta Oração Que o Deus Na esperança Os encha De toda Alegria E paz Por sua confiança Nele Para que vocês Transbordem De esperança Pelo poder Do Espírito Santo de Deus Amém Que Deus Asegamos Ajuste Amém O山 O山 O 일 Pro O coro de Vila Natal Está começando É isso? Os irmãos estão se ajustando O irmão Daniel é o nosso responsável E então nós estamos começando a caminhar Com o coro E hoje a Priscila, para quem não conhece Minha Bíblia, ali está também minha esposa Maria Célia, não é? A Priscila veio hoje, estava Com o coro de Vila Natal Graças a Deus Ok, vamos ouvir O sol é bairro Com o coro de Vila Natal Com o coro de Vila Natal Salva o coro de Vila Natal Amém. 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 Amém.